Olá meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, aquele pensamento que vai avivar a nossa semana eu gostaria de sugerir que você assumisse a total responsabilidade da sua alegria sabe, não dependa mais de pessoas achando que elas tem a tarefa de mantê-lo feliz lembrando, você pode controlar o que você faz, mas não pode controlar o que as outras pessoas fazem por isso que é importante você se poupar de deixar com que as outras pessoas se encarregue da tarefa de te fazer feliz assim você pode estar infeliz na maior parte do tempo se você depender delas como a fonte da sua alegria no livro de salmos, o salmista Davi disse que ele se fortaleceu no Senhor e se ele pode fazer isso, então nós podemos fazer isso também, se fortalecer no Senhor então, coloque tudo nas mãos de Deus, não dependa de pessoas para gerar em você estímulos que só Deus pode fazer em você e depois através de você lembrando que Jesus já é a própria alegria, já é a própria felicidade o que você precisa, talvez, é um ponto de acesso, de encontro entre você e Deus e talvez esse passo pode ser até mesmo o início de uma oração sincera de você para com o Pai então, você vai aprender que a alegria está em Deus se fortaleça na presença de Deus deixe com que as pessoas sejam elas mesmas mas não dependa delas para ser feliz então, você vai aprender que a alegria está em Deus então, você vai aprender que a alegria está em Deus então, você vai aprender que a alegria está em Deus então, você vai aprender que a alegria está em Deus então, você vai aprender que a alegria está em Deus